Carton Cordell Crazy Shed Peixinho doido Essa isca aqui é um stick bem clássico Inclusive gostei que veio nessa cor clássica também Tem as inscrições em relevo aqui na barriga da marca E o modelo da isca Veio sem anzóis Eu coloquei, bom, veio sem as garotés originais Eu coloquei esses anzóis Maruri Kaiju Red Número 2 Vamos ver se a flutuação fica boa E vamos agora conhecer os nados dela Nada para escutar dentro da isca Mas o sininho das notificações Você escuta todos os dias às 11 horas Quando tem vídeo novo aqui no canal Certo? Dá uma olhada aqui, a flutuação dela está ótima Está bem rapidinha Certo? Perfeita para a gente fazer os trabalhos de stick Então vamos agora arremessar ali Essa isca, pessoal, deu origem ao charutinho da KV A ICAS Bad Stick E vários outros aí que eu não me recordo agora Mas tem muitas cópias dela Olha, stick clássico perfeito Olha o spit para cima Essa cuspidinha que ele dá É clássica, tá? É típico dos sticks perfeitos Agora eu vou incrementar com toques na subsuperfície Olha aí É uma pirraçada que a gente dá, né? Uma provocada Olha aí Ok? Vou arremessar novamente E a gente vai ver se a gente consegue zarar com ele Então dá para fazer zarado bem fechadinho ali, né? Zarado de stick mesmo E se eu acelerar um pouco e mantiver a constância Eu consigo também fazer um pouquinho de um trabalho de zar aqui Agora ele tende a ficar saindo, está vendo? Ó Ele faz um pouco Sai um pouco normal O peso é muito concentrado na traseira Mas a gente consegue fazer Vou fazer aqui um jumping mino para ver se funciona Olha aí Olha o peixe Até rebojou um peixinho, está vendo? Só que ele não faz Não dá tantas barrigadas Igual faz a jumping mino Não é pelo formato da isca e pelo peso Extremamente concentrado na traseira Ok? Vou acelerar mais aqui Aí vai fazer um pouco mais De estardalhaço Legal que é uma isca silenciosa E que desloca bastante água Por causa do formato do corpo Agora eu vou tentar Encontrar algum peixe ali naquela região Aproveitar que eu estou com o anzol Eu consigo Jogar a isca em locais mais fechados Passar por cima da vegetação Vejam que eu atravessei ali Com as plantas flutuantes O talo da outra planta E eu consegui passar Certo? Vou arremessar também ali Naquelas galhadinhas Ali no Naquele intervalo Ó Acabei passando por cima da isca Do galho Nessa situação aqui que eu estou Que o peixe está extremamente manhoso Pode ser que uma isca silenciosa como essa Faça a diferença A gente acabe conseguindo pegar algum peixe A única Único ataque que eu tive até agora Do peixe botar a isca na boca Foi de uma isca de hélice E no momento em que ela deu uma afundadinha Entre uma puxada e outra Aí Ele abocanhou Olha Muito boa de arremesso, tá? Consegue fazer o arremesso ali, ó Na distância bem interessante Principalmente considerando que é uma isca pequena, né? Conseguei jogar bem longe E outra coisa Na pescaria do robalo Que seria Uma das melhores indicações Para você usar essa isca A gente estaria usando uma linha 20 libras, né? Normalmente a maioria das pessoas usa 20 Algumas usam 15 30 já fica grossa Para você fazer a pescaria do robalo Não precisa Na galhada, no caso, né? Que você vai pegar os pevas De todos os tamanhos E os flechas De médio para pequeno Eventualmente algum peixe grande, né? Mas Os flechas de galhada A gente está falando de peixe de 2, 3 quilos Até uns 5, 6 quilos Com Com bastante Sorte de encontrar, né? E bastante competência Em termos de arremesso E de trabalho de isca Então Para essa faixa ali E eles gostam de isca pequena também, né? Então para essa faixa Normalmente a gente vai estar usando 20 libras E administrar quando pegar um peixe grande Porque o flecha é muito manhoso Você vai acabar Precisando afinar material Para ter uma boa produtividade, né? Então a gente usaria 20 libras Sabe com quanto eu estou aqui? 40 libras Certo? Esse multifinamento aqui é de 40 libras E na outra carretilha 30 libras Então a linha grossa Um líder de 40 libras também E eu estou trabalhando essa isquinha aqui Certo? Líder de flor carbono Choque líder de flor carbono É A marca e modelo Eu não me lembro exatamente Mas vocês podem ver Que não lastrei a isca Muita gente me pergunta isso Ah, Marcelo Que líder você usa? Olha o líder indo para baixo aqui O líder fundou, tá vendo? E ocasionou o que na isca? Nada Precisa ser muito mais sensível Muito mais leve Para você ter algum prejuízo Tá um líder desse 40 libras aqui Numa Dog X Junior Aí ele começa a fazer diferença Num tapinha da KV Ele vai fazer diferença Red Pepper Baby Vai fazer diferença Certo? São iscas muito pequenas Bem mais sensíveis Essa iscona aqui Não Tem muito volume, pessoal Não tem como Um líder de 40 libras Impactar negativamente Até Perder o nado De uma isca dessa Certo? Não faz sentido isso Eu sei que teoricamente Na teoria Atrapalha Na prática A realidade é essa aqui Certo? Então Teoria não vai interessar muito Na prática Iscas Stick São muito boas também Para o Tucunaré Ainda que a gente Prefira utilizar Para roubá-los Quem não assistiu ainda Vai ver o vídeo Do Red Pepper Que eu pego Um Tucunaré enorme Vou até deixar ele aqui na tela Esse é um vídeo Que muita gente gosta De relembrar E foi um peixe Eu também De vez em quando Vou lá e assisto Porque foi um peixe sensacional A briga foi uma loucura E quando eu estava ensinando O último trabalho lá Da Red Pepper E mostrando Fazendo uma leitura De ponto Então Foi uma captura sensacional Está aí na tela Para você ir lá conferir E aí Obrigado.